Voltamos. Voltamos. Esse marquinho já está aí. Ainda não. Marcos! Marcos! O dele é Marcos, né? Marcos. Marcos roxo. Rogito! Bora! Entrando na nave da Xuxa. 3, 2, 1. Oi, gente! E aí, Marquito! Bom dia! Bom dia! Delícia! Encontrar essas pessoas incríveis! Pois é! Quanto tempo, gente! Quanto tempo! Estão com saudades dessa casinha? Muita saudade! A gente faz um mesmo! Voltei! Muito bom! Bom ver vocês! Muito! Luana! Muito bom, gente! Podemos? Podemos! Então vamos! Então vamos! Milenário deste homem! Né? 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 Para acessar o que está sendo recomendado pelo Ayushi, o Ministério Indiano, que inclui o Yoga, o Ayurveda e outras ciências... ...de protocolo, é um protocolo diferente, então recomendações... ...de prevenção, e o protocolo também com recomendações para quem pegou, já fez o tratamento e está no pós-recuperação, então, que é um protocolo um pouco mais simples. E o Ministério, ele divide também esse protocolo em atividades que ele recomenda que sejam feitas pela manhã, que também é um protocolo um pouco mais extenso, e algumas atividades recomendadas para serem feitas à noite. Então, é uma coisa bem mais simples, é uma coisa mais relacionada com a respiração, mais relaxante, que vai levando a um sono mais tranquilo. E aí, quando a gente começa a olhar, o que está, então, presente nesse protocolo? É uma prática de yoga muito simples, como não poderia deixar de ser também, é claro. É uma prática de yoga muito simples, uma prática que inclui alguns asanas, inclui algumas técnicas respiratórias, e inclui também algumas técnicas de limpeza, técnicas dessas chamadas crias, técnicas de purificação. Os asanas, eles são principalmente colocados de forma que a gente possa ganhar mobilidade respiratória, Então, as coisas estão, todas elas, se a gente tiver que olhar uma linha, elas estão ligadas à respiração. Então, os asanas sendo propostos de forma que a gente possa ampliar a nossa capacidade respiratória, que a gente possa levar a respiração de uma forma mais ampla pelo corpo, dando mobilidade à musculatura toda respiratória, não só na frente, mas nas laterais, nas costas. Tudo isso que a gente utiliza como forma de respirar. As técnicas de purificação, então, tem o dialanete, a limpeza das narinas com água. Tem também o capalabate, que é o que a gente vai fazer hoje, que é também uma técnica de limpeza com ar. E aí também algumas técnicas de respiração, como pranayamas. Então, tem alguns tipos de pranayamas recomendados. E no fim das contas, o que nos importa, sim, é que a gente vá, através dos pranayamas, conseguindo respirar de forma cada vez mais profunda, cada vez mais lenta. E com isso a gente vai ganhando também capacidade respiratória. E um tempo, é claro, de observação disso tudo. Então, um aspecto mais meditativo, já que a atenção, a tranquilidade, manter a calma é muito importante também dentro desse processo. Eu vi o Ricardo falando hoje de manhã, falando do Ayurveda. A rotina é uma coisa muito importante. Então, se puder incluir isso de uma forma rotineira no programa de práticas, é maravilhoso. É isso que a gente vai procurar. Tá bom? Então, a nossa prática vai ser uma prática simples. É claro que a gente não vai conseguir englobar todas as recomendações do protocolo numa única prática. E nem é esse o objetivo. É que a gente possa, no avançar aqui da nossa semana, quando a gente for avançando nas nossas práticas, que a gente possa, a cada dia, pegar uma certa combinação dessas técnicas. E a gente vai compondo um grupo de práticas que é muito saudável. Não só para os tempos de Covid. É claro que muitas pessoas vão se sentir atraídas nesse momento por uma questão de necessidade mais urgente. Mas é claro que isso é muito importante para a nossa vida. É importante para a nossa saúde como um todo. É importante para a preservação da nossa imunidade sempre. Seja com Covid, seja sem Covid. É importante fazer isso. Então, vamos para a nossa prática. A gente vai ter algumas posturas, que aí acho que vocês conseguem se deitar aí, né? A gente vai ter algumas posturas deitadas, mas também vou ter algumas posturas sentadas. Vou colocar você um pouquinho mais alto aqui para você ver a gente. Tá bom. E aí vocês se acomodam aí. Algumas delas eu vou fazendo junto, outras delas eu não vou fazer. Então, eu não vou deitar, por exemplo. Tá. Mas tá bom também, Alain. Sim. A gente vai começar sentados. Tá. Vai ficar sentados o tempo inteiro. Não vai ter postura em pé. Tá. Tá? Tem algumas posturas em pé recomendadas no protocolo, mas a gente hoje vai focar nas posturas sentadas e deitadas. Em outro momento, a gente faz as posturas em pé. Tá. Vocês aí de casa também, se arrumem um espacinho. Não precisa de muita coisa. Ah, Alain, tira os comentários. Acho que é melhor mesmo para a hora da nossa prática. Beleza. Boa. Ótimo. Se não ficar subido, né? Vocês me escutam bem, né? Sim. Tá bom. E... Então, quem tá em casa não precisa de muita coisa. Basta ter um espacinho que você possa se deitar. Um tapete, uma toalha, qualquer coisa. Ou um match, né? Mas não precisa de muitas exigências. E a gente vai começando a partir da postura de meditação. Então, assumindo a postura de meditação. Uma postura na qual você possa ficar confortavelmente direto. E a gente começa a partir daí. Começa procurando essa postura. Vai sentindo bem o contato do quadril com o chão. O contato dos isquios com o chão. Vai observando a orientação da sua coluna. Tá procurando deixar as costas bem retas. Mas, ao mesmo tempo, sem criar tensão, sem criar rigidez. De forma bem natural. E fica se observando por alguns instantes. Fazendo uma espécie de vetração dos sentidos. Ou seja, você vai procurando reduzir a sua atenção dos estímulos externos. E começar a trazer mais a sua atenção para as percepções internas. Aquilo que você pode perceber por dentro do seu corpo. E que não está diretamente relacionado com os cinco sentidos que nos conectam com o mundo externo. Então, vai observando o seu corpo por dentro. Então, vai observando o seu corpo. Vem o eixo da sua coluna. Vá acompanhando. Como se fosse observando o vértebra por vértebra. E aí você vai levando os dois braços estendidos lá para cima. Estenda. Espedir-se. Cresça. Como se suas mãos fossem sendo puxadas lá para o pé. Ganhando altura. E fica observando entre as vértebras. Como se ganhasse espaço entre as vértebras. E fica observando a sua respiração. Sua respiração mais alta na altura do peito. Também nas laterais do corpo. O abdômen mais recolhido. O abdômen mais recolhido. Volte os braços. E aí você volta para a sua postura de meditação. E observe os efeitos do que você acabou de fazer. A respiração já fica um pouco mais aprofundada. E aí apoie a mão esquerda no chão. Ao lado do quadril. E vai levando o seu braço direito estendido lá para cima. Agora só o braço direito. Estenda. Cresça. E aí você vai inclinando. Inclinando para o seu lado esquerdo. Vamos fazer do mesmo lado aqui com vocês. Inclinando para o seu lado esquerdo. Abrindo essa lateral direita. E à medida que você for inclinando. Vá procurando sentir toda essa amplitude da lateral direita do tronco. A região das costelas. Mas também essa lateral do abdômen. E tente renachar o dialoga. E coloque respirações mais profundas. E vá observando essa amplitude respiratória. Essa movimentação respiratória. Do lado aberto. Do lado alongado. E quando voltar compare o lado com o outro. E para comparar continue respirando um pouco mais profundo. Observe como ficam os movimentos respiratórios. Do lado que você alongou. Em relação ao lado que você ainda não alongou. Que impressões chegam para a sua percepção, para o seu conhecimento. Como você sente um lado, como você sente o outro. E aí fazemos para o outro lado. Então a mão direita apoiada no chão. Leve o braço esquerdo lá para cima. Estenda primeiro. Cresça. Aí você vai inclinando para o lado direito. Abrindo a lateral esquerda. E procure um alongamento que vai desde a parte baixa. Do lado esquerdo. Na lateral do abdômen próximo ao quadril. Até o alongamento da parte mais alta do tórax. E comece a respirar mais profundo. Envolver o lado alongado com a respiração. E alome como quem espreguiça. Há uma certa intenção de continuidade nesse alongamento. Você sempre quer ir um pouquinho a mais. Volte. Observe-se mais um pouco na postura de meditação. E vamos ficando deitados. Eu não vou fazer as posturas deitadas. Mas eu vou acompanhando vocês. E aí quando se deitar. Abrace os dois joelhos. Aproximando os joelhos do peito. E o principal ponto de atenção dessa postura. Pavana Muktasana. É exatamente essa pressão das coxas no abdômen. E a possibilidade de percepção dos movimentos respiratórios. Através desse contato. Através dessa pressão. Fique acompanhando. Como você sente. Como você percebe. Os movimentos respiratórios na região do abdômen. E veja se você pode direcionar mais movimentos para a região do abdômen. Como se pudesse expandir mais o abdômen. Só que tem uma resistência. As coxas resistem contra esses movimentos. E passe a procurar também movimentos respiratórios através do contato da região lombar com o chão. Será que dá para sentir movimentos de expansão da região lombar através desse contato com o chão? Então, solte as pernas. Deitamos de bruxos. E aí, de bruxos. Você acomoda bem a cabeça. Acomoda os braços, os ombros. E veja se pode continuar com a tensão dos movimentos respiratórios no abdômen. Através desse contato do abdômen com o chão. Essa interação, essa pressão do abdômen no chão. Mas também você vai voltando a sua atenção para a percepção dos movimentos respiratórios na região lombar. E agora a região lombar está livre para se movimentar. E então vá deixando as pernas unidas, o peito dos pés no chão. O queixo ou a testa também no chão. E as mãos ficam entrelaçadas e apoiadas sobre o quadril. Então as mãos se entrelaçam, entrelaçam os dedos. E os braços ficam estendidos para trás, as mãos apoiadas sobre o quadril. Os braços bem estendidos lá para trás, aproximando os cotovelos. As escápulas também se aproximam lá atrás nas costas. E aí começa a olhar para frente, depois para cima. Abrindo a parte anterior do corpo, abrindo o peito, projetando o externo lá para frente. E fica observando a sua respiração. Tente aprofundar um pouco, por mais difícil que seja, aprofundar a respiração nessa postura. E observe a abertura anterior. E numa expiração você volta. Quando voltar, relaxe mais um pouco. E aí você volta, solta, relaxa e fica observando de novo os movimentos expiratórios do corpo. Mas agora veja se dá para sentir movimentos expiratórios na parte alta das costas. Não mais na região lombar, lá na parte baixa, mas nessa parte mais alta entre as escápulas. E nós vamos repetir. Então, entrelaçando os dedos das mãos, de novo, lá nas costas, pernas próximas, peito dos pés no chão. Vá apontando o queixo bem para frente, abrindo essa distância entre o queixo e o centro do peito. E aí você vai olhando para cima, levando os ombros para trás, escápulas para trás. E ganhando amplitude na frente do corpo. Fique acompanhando as respirações. O abdômen firme no chão. E volte. E quando voltar, agora você vai sentando lá atrás, nos calcanhares, deixando a testa no chão, naquilo que a gente chama de balassa, na postura da criança ou da semente. Acomodando bem a região lombar, mas também voltando a ter aquela interação do abdômen com as coxas durante a respiração. E veja se agora você pode direcionar as suas percepções de movimentos respiratórios para a base, para a região do quadril, para a região do assoalho pélvico. Como se o próprio quadril respirasse. E veja se Betras. ana E aí vá Daí elevando as costas Deixando as costas retas Se for possível manter-se Sentado assim sobre os calcanhares Fique Se você tiver desconforto Nessa posição do corpo e quiser Ficar sentado de pernas cruzadas Também não tem nenhum problema Fique com o corpo mais confortável Não importa a posição das pernas Você escolhe se quer ficar sentado Sobre os calcanhares ou se você prefere Se sentar de pernas cruzadas E aí vamos fazer uma das técnicas Também descritas nesse protocolo Recomendadas Simrasana Ou a postura do leão E pra fazer simrasana Nós vamos fazer Uma inspiração profunda E quando for soltar o ar Soltar o ar rápido Colocando a língua toda bem pra fora Alguma coisa assim E aí quando você completa essa saída do ar E a postura faz com que você venha pra frente As mãos se apoiam firmemente nos joelhos E você vem com o tronco à frente Solta bem o ar E depois de soltar o ar Você vai voltando o corpo alinhado E deixa a respiração livre E fica observando a língua E a região da garganta Procure relaxar bem a língua e relaxar bem a garganta Por dentro da garganta E aí vamos fazer mais uma vez Inspire profundo E solte Colocando a língua bem pra fora E volte Deixando a respiração livre A língua relaxa Relaxa por dentro do pescoço Relaxa os ombros Mais uma vez Inspire Faça Procurem deixar as costas bem retas Veja se pode crescer um pouquinho mais com as costas Como se esticasse um pouco mais a coluna Com as costas bem retas Torcemos Então a mão direita se apoia no joelho esquerdo A mão esquerda apoia no chão Na direção da coluna E vai virando o ombro esquerdo Bem lá pra trás A cabeça acompanha Torça E perceba que ao torcer Você vai torcendo toda essa musculatura respiratória Experimenta respirar um pouco mais profundo na torção E observa as resistências que aparecem Volte Volte Torcemos Torcemos por outro lado A mão esquerda no joelho direito A mão direita no chão A direção da coluna Vire o ombro direito bem pra trás Torça Perceba toda essa musculatura respiratória Em alongamento Em alongamento Pela torção E o eixo da coluna lá no meio Também as vértebras sendo torcidas Volte Volte Então Kapala Bhakti Que é uma técnica respiratória Mas está dentro das técnicas de limpeza do yoga E aí então você já vai mudando a posição das pernas Voltando pra sua postura de meditação Se ajuste Deixa as costas bem retas E essa técnica chamada Kapala Bhakti Ela é feita de respirações rápidas Então as saídas do ar acontecem rapidamente por contração Uma expulsão do ar Contraindo o abdômen E aí as inspirações acontecem por relaxamento Deixando o ar entrar Mas sem nenhuma Sem nenhuma ação de pegada do ar O ar entra por relaxamento Então a ênfase Ela está muito mais Na parte Expiratória Da saída do ar Alguma coisa assim Você contrai o abdômen Leva o abdômen pra dentro E o ar sai E aí você relaxa o abdômen E o ar entra de volta A gente vai procurar fazer 30 Dessas 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 respirações Pra quem não conhece essa técnica Ou tá com dúvida Vai ficar com dúvida depois de como fazer Pode me mandar Tá? Mensagem Depois a gente vai esclarecendo tudo isso E agora a gente vai fazer isso de uma forma mais contínua Então faremos 30 repetições Se prepare Inspire um pouco E comece 30 Observe 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 como sente Por dentro das narinas Observe como sente Por dentro da cabeça E como fica O seu ritmo respiratório E o seu desejo Pela respiração Depois de fazer a pele Como fica a sua vontade Como fica a sua vontade De respirar Então fazemos mais 30 repetições Inspire um pouco Comece 30 Observe Observe como fica O ritmo respiratório Como fica a sua vontade Como fica a sua vontade De respirar Que as vezes pode ser uma não vontade De respirar E aí começa a fazer respirações mais profundas E lentas Você vai expandindo Você vai expandindo a sua capacidade respiratória A cada ciclo Então as inspirações vão sendo mais amplas Mais profundas Você vai expandindo O seu corpo Observe a expansão torácica Largamento das costelas Envolvam as costas também Nessa situação E as saídas do ar Vão sendo lentas Depois da inspiração Faça uma micropausa De um segundo Antes de deixar o ar sair Ao final de cada inspiração Uma pequena pausa Logo depois A saída do ar E aí você vai encontrando um ritmo De forma que você possa soltar o ar No dobro do tempo da inspiração Então você conta Quanto tempo leva pro ar entrar E solta o ar No dobro desse tempo E qual vai ser o ritmo adequado pra você? Vai ser o ritmo no qual Você chega no final da expiração Tendo expirado completamente Mas sem nenhuma urgência Pela próxima inspiração Sem sentir falta de ar Se chegou no final da seda do ar Precisando inspirar com pressa Precisa reduzir os tempos Fazer um tempo mais curto E aí tendo encontrado o seu ritmo Você faz cinco ciclos respiratórios assim Então cinco inspirações Num tempo Seguidas de expirações No dobro do tempo A cada vez que o ar sai Completa um ciclo Então vá contando aí os seus ciclos E aí Obrigado. Obrigado. Aí você deixa a respiração livre e observa. Se você não completou, vai seguindo no seu ritmo, não tenha pressa. Então fica o seu ritmo respiratório quando você volta a deixar a respiração livre depois de completar os 5 segundos. Como você percebe a sua respiração agora e como você percebe o seu estado mental? E essa relação entre respiração e mente. E então faremos a respiração alternada, onde você vai usando os dedos para tampar as narinas. Tampar as narinas da seguinte forma. Você primeiro tampa a narina direita e inspira profundo pela esquerda. Completando a inspiração pela esquerda, você tampa a narina esquerda e solta devagar pela direita. Aí você volta a inspirar pela direita. Inspiração profunda. Completando a inspiração, você tampa a narina direita e solta o ar pela esquerda. Completando um ciclo, deixa a respiração livre. Isso completa um ciclo do que chama anuloma viloma ou nadishudhi. Purificação dos nadis. É uma técnica de respiração que está relacionada também com aspectos de purificação. E aí agora que você já entendeu a técnica, faremos mais cinco ciclos desta. Onde cada ciclo só se completa quando o ar volta a sair pela esquerda. Então vamos fazer o primeiro juntos de novo. Você inspira pela esquerda, tapando a narina direita. Completando a inspiração, você tampa a narina esquerda e solta devagar pela direita. No dobro do tempo da inspiração. Completando a saída do ar, ela volta a entrar pela direita mesmo. E depois da inspiração pela direita, você troca e solta o ar pela esquerda. Isso completou um ciclo e você segue assim no seu próprio ritmo agora. Ela volta a entrar pela mesma narina que saiu. Depois que entra o ar, você troca a narina e solta pela narina oposta. E assim sempre, depois de soltar o ar, você inspira pela mesma narina. E depois de inspirar, você troca e solta pela outra. E vai fazendo com que as expirações aconteçam no dobro do tempo das inspirações. E talvez o seu ritmo agora seja outro, porque os fluxos são diferentes. Talvez você precise ajustar aqueles tempos que você tinha usado quando respirava pelas duas narinas. E enquanto vai respirando assim, você se concentra na narina que está aberta, na narina que o ar passa. E fica observando até onde você pode sentir o fluxo de ar entrando, saindo. Despertando essa sensibilidade de percepção, sensações internas por dentro desses canais por onde o ar passa. As inspirações são profundas, amplas. E você expande bem a sua capacidade torácica para alargar bem as costelas e deixar o ar entrar. E as expirações são lentas, tranquilas, relaxantes, agradáveis. Você nunca termina uma expiração com urgência pela próxima inspiração. Quando completar os cinco ciclos, quando o ar sai pela narina esquerda pela quinta vez, aí você deixa a respiração livre. Cada um no seu tempo. Quando deixar a respiração livre, observe. Se você ainda não completou, não tenha pressa. Não, não. Não, não. Não. Mas, não. Não, não. parte fundamental a parte mais importante é observar os efeitos que ficam como fica a sua respiração na hora que você volta a deixá-la livre como fica essa respiração espontânea e como fica o seu estado mental após a interferência respiratória percebendo essa relação entre respiração e mente já volte a fazer respirações um pouco mais profundas faça movimentos, se sentir vontade com o corpo modificando a posição das pernas se você quiser e assim a gente conclui essa nossa pequena prática de hoje uma prática simples uma prática curta uma prática incluindo caso não tenha chegado no começo uma prática que inclui técnicas recomendadas tanto de asanas como de pranayamas como de crias ou seja, posturas, respirações e técnicas de purificação então, recomendadas no protocolo para prevenção e pós-tratamento de covid recomendados pelo ministério indiano que inclui o yoga, o ayurveda e outras ciências tradicionais e se vocês puderem perceber o importante é o que fica depois como as posturas interferem na nossa capacidade respiratória como aquela respiração mais rápida interfere também nos processos respiratórios como essas respirações profundas e lentas também interferem na nossa própria capacidade respiratória e no final das contas como isso tudo interfere no nosso estado mental então era isso alguém comenta aqui uma narina estava fechada quando uma narina está fechada o melhor é não fazer a manipulação das narinas se você não conseguir se ela estiver realmente entupida aí você faz só a respiração pelas duas narinas não faça não tampe uma narina ou a outra gente é isso obrigado espero que tenham aproveitado quem quiser tiver dúvidas a respeito da prática quiser me mandar mensagem fique à vontade nós vamos continuar nos nossos encontros diários durante essa semana maravilha uma pessoa pergunta grávida de cinco meses pode fazer tudo o que fizermos com exceção da postura da cobra que é aquela que a gente falou de bruxos sim tá todas as outras coisas são tranquilas a gente não fez nada forte é tudo muito apropriado e sem contraindicações tá bom pode fazer sim queridos beijo queridão obrigado foi ótimo encontrar vocês de novo sim e vamos seguindo essa semana vamos até amanhã valeu gente valeu obrigado por quem participou também beijão até amanhã beijos 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 Obrigado.